Troll, que cheiro é esse? Do que você está falando, Rosia? Estou falando desse cheiro horrível que vem da sua roupa. Ah, é que há seis dias atrás eu tropecei em uma pedra e caí em um cocô de zila, eu odeio essas zilas idiotas. E por que então você não lavou a sua roupa, Troll? Isso cansa muito. E eu odeio fazer coisas que me cansam. Mas se você quiser pode lavar a minha roupa com todo prazer. Claro que não. Eu lá tenho cara de ser sua empregada por acaso? Então foda-se. Pare de reclamar do cheiro da minha roupa. E nada nesse mundo vai me fazer lavar ela. Você tem certeza, Troll? Talvez esse argumento que vem aí te faça mudar de ideia. Nenhum argumento fará o poderoso Troll mudar de ideia. Cheiro da roupa de marido estar maravilhoso. Cocô-sia ainda mais apaixonada. Cocô-sia-cocô-sia-a-a-a-a-a-a-a. Bom argumento. Me convenceu. Vou levar a minha roupa agora mesmo. Cocô-sia-cô-sia-cô-sia-a-a-a-a-a-a-a. Obrigada.